oi oi meus amores tudo bem com vocês gente espero que sim a gente hoje está aqui hoje é um dia após a festa do aniversário dele dele e e da recepção não é modo o casamento da mini recepção né e aí a gente vai aqui é mostrar os presentes que a gente ganhou alguns é porque antes a gente tinha não foi bom foi polo aqui a ponta me dizendo que fui eu não foi mãe aí a gente ganhou com as pessoas trouxe ontem a gente vai vai filmar pra vocês tá bom espero que vocês gostem e meu amor também vai arrumar aqui o ventilador que a gente ganhou tá certo meus amores vai arrumar não vou arrumar mas vou ficar sem camisa aqui então vai logo ó gente o mel ele deu essa essa bomboniere eu gostei muito linda gostou a gente tem uma dessa né tem pequenininha a gente vai eu gostei amei vou mostrar aqui na bagunça foi de mel e esse aqui foi dona rita uma jarra e isso aqui também outro sabe aqui pode a gente eu ganhei esses dois panos de prato que foi uma invete que me deu ó que lindo essas duas toalhas toalha aqui de rosto apolo apolo para essa de banho ok toalha grande aqui ó o patrão dele que deu duas uma meia uma dele essa já aqui foi dona rita que deu a amiga da gente uma jarra de suco linda ó ela deu pra gente ela não tirou o vídeo o preço foi 24 24 reais e esse jogo de panela maravilhoso da tramontina foi a minha madrinha que me deu a madrinha da gente que deu pra gente ela mandou escolher a gente disse que queria um jogo de panela assim porque a nossa de inox ea de inox pega muito e queima muita comida aí eu quero um jogo de um sim ela comprou esse jogo em quatro jogos aqui ó aqui é o ventilador tamanho do ventilador enorme ele vai agora a marca aí mundial da mundial tudo silêncio e aí gente esse jogo de lençol essa coxa maravilhosa que inclusive ganhei uma dessa antes que eu já mostrei pra vocês e depois ganhei esse aqui aí eu não troquei não porque dizem que é sorte então já que é sorte a gente precisa muito de sorte né somente quando é recém casados tem muita gente de olho botando é invejosos de plantões então a gente precisa e esse aqui foi uma amiga minha mel e também que trouxe pra mim vou abrir aqui pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí